O que você vai deixar de lado meu contato Pra que a noite seja o meu lugar Só você me faz feliz que não me deixe Te ligo depois se eu me lembrar Eu vou deixar de lado meu contato 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 Pra que a noite seja o meu contato Eu vou deixar de lado meu contato Eu vou deixar de lado meu contato